O que mais chamou minha atenção no projeto de extensão é o que eu sou hoje, né? Eu acho que eu definiria assim. A geografia é uma ciência muito ampla e muitas das vezes as pessoas perguntam mas você é geógrafo, por que você trabalha na parte social? Você não tem que mexer com mato, com terra? Mas a geografia é dessa possibilidade, entender o homem, o homem tem que se entender no lugar onde ele habita. Daí eu acho que o marco inicial aqui no projeto de extensão de todos os outros projetos foi o projeto Rondon, que eu participei e esse projeto Rondon eu entrei como aluno participando de uma intervenção no interior aqui de Minas. Daí então eu fui entendendo esse desafio que era tentar traduzir, como eu falei, a linguagem da universidade para a comunidade e mais do que isso, deixar o legado, né? Nós formávamos líderes, formávamos professores, daí deixava o desafio para eles de transformar o território a partir das ideias, a partir dos ideais, a partir do que eles acreditavam. E no projeto Rondon eu participei de três intervenções como aluna, a partir de então eu comecei a coordenar equipes, que foi o maior desafio de atuar no norte de Minas. Trabalhei numa cidade que chamava Cachoeira de Pajeú. E lá, um IDH muito baixo e índice de prostituição alto, as pessoas desacreditadas. E nós chegamos lá com um desafio de tentar reestruturar a escola local, que não tinha nem mesmo biblioteca, os professores davam aula numa sala que dividia primeira, segunda e terceira série numa classe só. E o nosso desafio era reestruturar essa escola e essa biblioteca e tentar conscientizar sobre o abuso infantil no local. E a partir daí, desenvolvendo com muita leitura, muito esforço, com muito trabalho, nós fizemos cinco intervenções nessa cidade. E saímos de lá com o CRAS totalmente estruturado, com o conselho tutelar estruturado, com a escola funcionando muito bem, professores divididos em cada turma. E o que valeu muito foi acreditar que a extensão realmente é a essência da universidade.